Bom dia! Nenhuma criança deixará de ser matriculada se não tiver a vacina. A vacina não será impedimento para uma criança entrar na escola. A vacina a que eu me refiro é a da Covid. Eu não sei se é a da Pfizer, que aí... Bom, mas enfim, temos vacinas experimentais aí. Temos que recomendar aos pais que leiam as bulas das vacinas para tomarem a decisão. E temos que pedir que as autoridades brasileiras examinem todos os resultados científicos. As conclusões estão sendo tiradas dessa novidade, que é a vacina contra a Covid-19. Eu disse isso porque disseram a secretária de saúde do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que está sendo perguntado pelo ministro Alexandre de Moraes se ele confirma isso. E ele mandou dizer que confirma, sim, senhor. Que as autoridades dos postos de saúde obedecem à Programação Nacional de Vacinação, mas isso não será impeditivo para uma criança ser matriculada. E como a ciência sabe, as crianças são muito, muito pouco afetadas por essa virose, que é a Covid, e como todo mundo sabe, o que está escrito na bula sobre os cuidados e as contraindicações, é pela responsabilidade de cada um. Bom, o ministro Luiz Fux, como relator, quebrou o sigilo bancário e fiscal do deputado André Janones, de Minas Gerais, do Avante, para investigar um inquérito sobre rachadinha no gabinete dele, na Câmara Federal. Seis assessores de gabinete também tiveram esses sigilos quebrados. Enquanto isso, hoje é dia em que há expectativa de Bolsonaro ir ou não ir à Polícia Federal, ficar ou não calado. A defesa de Bolsonaro tentou adiar, até que ele tomasse conhecimento do que é acusado. O ministro Moraes não aceitou, manteve para hoje, e a defesa recorreu ao presidente do Supremo, o ministro Barroso, para afastar Moraes do inquérito, alegando impedimento, já que se trata de uma relação entre vítima e julgador, ou vice-versa. Há entre pessoas que têm desavenças, claramente há desavenças entre Bolsonaro e Moraes, já chamou Moraes até de canalha, em discursos. Mas Barroso alegou que não houve uma clara demonstração de causa do impedimento. Bom, agora lá no presídio federal de Mossoró, descobriram que a empresa que estava fazendo a tal reforma, que parece ter esquecido uma ferramenta que os integrantes do Comando Vermelho usaram para fugir, era de laranja, tinha alguma irregularidade no contrato. Então, as coisas têm que ser investigadas. Enquanto isso, no presídio estadual do Piauí, de onde fugiram 17, a polícia do Piauí já recuperou 4, já recapturou 4. Os dois que fugiram lá ainda estão foragidos e está todo mundo envolvido nas autoridades federais e não conseguem encontrar esses que fugiram. São cinco saídinhas de sete dias, cada uma por ano, o que dá 35 dias de liberdade para presos condenados para o ano inteiro. Mais de um mês de liberdade. E foi 62 a 2 a votação no Senado. Só o deputado do PT de Sergipe, perdão, o senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, e o senador Cid Gomes, do Ceará, do PDT, votaram a favor dos presos, a favor da saídinha. Mas voltou para a Câmara, onde foi aprovado o projeto por 311 votos, porque houve uma modificação, então tem que voltar. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que não vai haver impedimento de aprovar logo esse projeto, que vai para as mãos do presidente da República, que vai ter que decidir entre sancionar e vetar. De Brasília, Alexandre Garcia.